A raça é um mundo de encontro O lugar onde os patos se espalham no chão De todo o que chega, meu sábio, tranquilo, descansa o seu coração A graça se espirra em uma luz Mas eu posso entender que o céu me traduz A morte era minha sentença Mas agora sou livre em Jesus A graça se espirra em uma luz Então se recebe, se aceita em mim Pecado não se explicar Pecado se pagar E Cristo pagou por mim A vida imensa Separação 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 Seu fim Perfeito 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 Temos morados a esperança que move A certeza que Cristo em breve virá A certeza que Cristo em breve virá Ele não se recebe, se aceita em mim O pecado não se explica, o pecado se faz A certeza que Cristo pagou por mim Em toda a glória, desliza-se O pecado não se explica, o pecado se faz A certeza que Cristo pagou por mim Sim, Cristo pagou Glória a Deus Meus irmãos, nós vamos aproveitar